Oi, Poluxi Geral por aqui. Hoje começa um projeto muito legal organizado pelo TFX, que vai ser um mega fit com vários covers pra fazer gasoline de key. Pois é, só o key mesmo pra juntar essa galera toda. E eu não sei se isso vai dar certo, se vai ser completamente caótico, mas eu estarei lá pra vocês poderem acompanhar isso junto comigo. E hoje é o primeiro dia e ontem eu resolvi pintar o cabelo. Nenhuma das meninas do Viver sabe que eu fiz isso. A minha mãe não sabe que eu fiz isso quando ela chega em casa, vai ser babadeiro. Mas eu vou pro ensaio e eu preciso dar um jeito de que as pessoas não desculpem o que eu vou dar assim, pra elas não me delatarem. Porque assim, amanhã as meninas vão ver e eu vou trazer a reação delas pra vocês. E vai ter a reação delas aqui nesse vídeo no card. Mas enquanto isso, vamos lá comigo? Algum tempo depois... E aí, galera? Estamos aqui na minha meta ainda. Estamos aqui, ó. Nesse ensaio fatídico, divertidíssimo, tentando esse caos. Olha quem tá aqui. Estamos aqui aprontando tudo em nome de key. Faz pra cá. Tá! Tá aqui, tá aqui. Isso, tá aqui. E aí, galera? Estamos aqui na minha meta ainda. Os vlogs do Viver, você não solto no card. Música 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 Já morreu? Foi, Ricardo? Eu morri de sua Música Eu só não vou Só mais um minhinha Só mais um minhinha Só mais uma Só mais uma Bota a música Oi Gente, olha Gostaria de agradecer a todo mundo que veio Apesar de ter... Terceiro ensaio Oi Galiri Mas a gente diz que nós estamos aqui Lutando bastante Mas gente, hoje Então estamos aqui lutando e o projeto está Indo cada vez melhor Tô muito empolgada Como é, menina? Conversando ali, fofocalizando Com Brenda, Malu e acho que foi a Bruna Aí falando sobre o passo Falando pra gente ter nada errado E você, descaste tudo que Flávia disse Meu Deus Dá pra fazer Dá pra fazer um edit Só dos... De Flávia Olha aí Como é o nome do grupo, gente? Vale do Poder Vale do Poder Muito bem Viados doidos e pobres Viados doidos e pobres Viados doidos e pobres Muito bom Mas só a menina não tem bolo O nome é que o Vale do Poder vai ter o reconhecimento que ele merece O nome de Vale do Poder vai existir Maior trollagem do On Do Vale do Poder Dos nossos corações Pra sempre Pra sempre Quinto ensaio É na hora de falar A gente estamos aqui em mais ensaio Por um monte de ensaio Pegando pefrão sem nada Eu sou preguiça Tá tudo bem Vai vir aí Sexta ensaio Oi, gente A vida do povo é tão fácil Nós estamos aqui Chegamos cedo pro nosso ensaio Filma aqui ó Olha só Vai pegar balanço Sou eu Oi Como vivemos em Anacaju Cinco minutos já passou É um ciclone tropical Não causou os efeitos que o ciclone deveria causar, né? Como vivemos em Anacaju Achei muito engraçado que sou a higienife A higienife está todo de preto e a higienife está todo de fraco Muito chiques E ali está a Ana Luisa É mole Agora sou o cameraman do blog do Beers Só virei cameraman Sabe quem está ali? Ricardo Lembro da maior facção criminosa de todos os tempos É isso, vou embora agora Oitavo ensaio Lenda Lenda Olá Flávia Lenda Lenda Flávia 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.